Ok, eu respeito o coach, velho. Eu sempre respeito muito o coach, velho. Ele fala, eu escuto. Eu posso não fazer, porque eu não concordo, mas eu respeito. Aí, ó, já começou o jogo. Eu, hein, Tulião. O Túlio me olhou. Olha a cena. Não, isso aqui eu vou mostrar. Olha eu. Olha eu. Eu tô falando. Eu, hein, Tulião. E ele só me olhou, pô. Ele só me olhou. Não teve nada. Teve nada. Você tá correndo, velho. Ó, como é que eu era? Ó, como é que eu era? Eu tô falando com um cara e o cara não tá nem me escutando. Tá vendo? Por que eu não quero mostrar essas porra? Eu, hein. Ó o Tokens também. Eu, hein, Tulião. Não dá, não dá, não dá, não dá, mano. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Não dá pra mostrar isso aqui. Não dá pra mostrar isso aqui. Não dá, não dá. Eu tenho certeza que se eu mostrar isso aqui eu vou me arrepender, cara. Django é doente? Ó, agora eu vou xingar o Tulio, quer ver? Porque eu vou falar que ele... Eu tenho certeza que eu vou falar. Eu já lembrei. Eu lembrei do que eu falei. Eu falei que ele tem vantagem porque ele tem mais range. E eu, quando eu tô de lice em contra o Olaf, eu fico tentando desviar do Machado. Se eu tomo Machado, eu morro. Mas eu não tomo, né? Porque tá é chato. Pelo, o que você tá correndo, velho? Você tem vantagem de range, ô retardado. Aí, tá vendo? Tá vendo o que que não dá? 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 Não dá. Não dá. Tô falando que não dá, não dá. Tô falando que não dá, não dá. Viu? Por que que não dá? Um minuto. Nem um minuto o jogo tem. 45 segundos de jogo. 45 segundos de jogo. E olha o que que eu falei. Coloca a meta disso pra fazer isso? Não, pô. Não. 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 Aí não. Aí não. Aí não. Não. Tem necessidade. Tem necessidade disso aí, não. Deixa cinco minutos só. Vai dar merda, cara. Deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir cinco minutos aqui, então. Vocês vão vendo. Deixa eu ouvir cinco minutos aqui, então. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, cara. Não dá. Eu vou morrer de cringe com o que eu acabei de fazer. Não, não dá, não dá. Não dá. Amém. Olha o que que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha o que eu falei, cara. Desmarca e marca o bagulhinho. Pula, pula. Olha isso. Pula, pula. Filha da pula. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Eu vou ter um treco. Eu vou ter um treco Não dá Não dá, pô Não dá, cara Não dá, cara Eu e o Tok, a gente ficava fazendo isso, tá ligado? Depende Faleci de cringe Se eles não me matarem, eles perdem também Se a gente ficar na lane Não sei o que a gente faz O Jockzer tá triste Essa é a voz do Jockzer quando ele tá de brown Caralho, o Blue tinha filho, né, velho? Que saudade dessa época Lembra que a gente vai contestar o Blue, hein? Mataram os filhos do Blue, velho Nessa época o Olaf começava solo na jungle Mas como era chato Se eu não recebesse lixo, eu ficava chorando o jogo inteiro Posso até fazer mais campo do que eu geralmente faço Ele demora pra dar Blue? É, isso era um hábito da Pen que a gente sabia O Túlio demorava muito pra dar o Blue Então Como é que eu lembro disso, velho? A gente sempre Invadia fora do tempo que era pra invadir Porque o Blue sempre tava lá Nicão Você é um saco de bosta Seu saco de bosta Ele herdou minhas raves ou não? Depois assiste os dez primeiros minutos do jogo cinco da GenvsDK E assista a maior doutrinada da história do League of Legends Vou assistir, vou assistir A galinha só tinha quatro galinhazinhas, né, velho? Quatro galinhas, no caso Quem tá falando de um submarino? Todo mundo Esse que é o foda Tipo assim É por isso que eu queria mostrar a comunicação Da... Contra Dark Passage Porque dá pra ouvir todo mundo É a comunicação da Riot, entendeu? Então vai ser como se fosse na escuta Só que do Exodia Tá, tem como você trincar o Blue dele já? Já, você? Não, agora não Não? Tá, cuidado no mid, cuidado no mid Mostra então É porque eu não achei Eu tenho que procurar Eles são as no bot? É, alguma pasta que eu não achei Não, eles não, não saíram da lenda ainda não Tá Tá Tá, botinha aí pra fazer a gole Só que eu tô com a questão meio low Será que eu vou ficar puto com alguém? Acho que eu vou ficar puto com alguém já já, hein Não Olof Brown, velho É foda pra eles lutarem Ó, tá aqui Ele pegou, ele pegou o Blue Ele pegou o Blue Cara, olha que idiota que eu sou Tô levando o Arongage pro Ryze, velho Sendo o Ryze que tem a vantagem, velho Tô vendo aqui Eu vou o que? Cortar mid pra galinha dele? Acho que eu vou cortar mid Só pra dar um dano no Kami Ah, não posso mostrar isso Depois que o Kami falou que eu era bavado do Tokers, né, velho? Tá, tá aí, tá aí Eu ia passar mid só pra dar um dano Eu não ia matar Ele sempre pegou o Skatou do Tokers Começou o bot Prova uns que o Kami estava certo Nessa época vocês mitavam o Kami também pra eles te dar um buff, tá ligado? E aí, girafa? Daqui a pouco tudo tá mid também O Lessin pode tá aqui, ó Não usa no Double Golem Ele não tá no Double Golem Ele tá no Branco agora Ou no Lopo E a gente já sabe a rota dele Tá, ou o Lessin tá na triposte do Top ou ele tá botside Eu tô sem trinhos pra você e é meu último Eu não posso, eu não posso mid, eu não posso mid, eu tô sem mana Eu tô sem mana, né, eu podia tacar um machado, mas eu queria, eu não queria O que aconteceu com a sua voz? É esse microfone aí, velho Nessa época a gente usava uma marca que nem existe mais Porque a INTZ era patrocinada por uma marca da... De Taiwan Como é que sabe que ele tá ali? Ele tá botside, hein? Tá botside, hein? Tá botside, hein? Arruma um tab? Nessa época eu não usava do F1 A época que a jungle era boa, velho Tô indo? Não O Wild Out nasceu 6 minutos Eu tô aqui no vídeo, Poker Tô vindo pra cá Isso Que saudade desse LoL, esse LoL é bom, né, velho? Podia ter o LoL Classic, né? Tá bom Tá bom Errei o machado Errei outro Errei outro Acertei Bem provado Mas o Lissinho devia estar ali embaixo, por isso que eu consegui Opa, foi mal Ele tá sem gols Eu peguei a catapa? Clássico Opa, foi mal Foi mal Ele nem fala nada, né? Sabe que eu faço isso mesmo? Ó, ó eu ali, ó Ajudando Não, Tocão Relaxa, Tocão Ó, esse Liss Eu passei Eu querendo dar dano no Cammy E aí, Estuleão Ô, Estuleão Ih, eu vou xingar Eu vou xingar o Túlio Eu vou xingar o Túlio Eu vou ter que tirar o... Ah, é o loop Eu vou ter que tirar o Audi, velho Eu tenho certeza que quando eu matar alguém eu vou xingar a pessoa Ah, Ruizão Ó, dá pra virar nesse TK? A gente pode lutar, eu tô aqui Cara, eu era muita... Olha que filho da puta, velho Tá, eu peguei Dá pra ir no blue deles? É bom tirar esse blue deles É muito bom tirar o blue deles Tá Tá Eu passava no mid e roubava a XP do Tokers inteira Certeza? Olha lá Eles tão pegando o Wave lá Quero Quero Ó, a gente aqui também Ó ali Tá 5 ali E esse nick do Jockster? Ah, a coisa... A gente ia acabar de voltar do bootcamp da... Do bootcamp da Europa, tá ligado? Eu tô quase 6 né Você queria jogar mid Ó, começou o blue Olha lá Tira o blue do Ryze pro Tokão Tá de boa, peguei o blue deles Aí dá o blue pro Tokão A gente... Drago a gente não fazia Tem Gromp? Ah, eu queria pegar o Grompim Posso vir aqui? Posso vir aqui? Tô aqui Riu de arrow Eu tiro flash, eu tiro flash Ah, ele não tem flash? Pô, podia ter falado antes né Mikael? Riu, 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 riu Riu, riu, riu Ai, caralho Puta que pariu Morreram Ah, era o Matsu Era o Matsu Era o Matsu Eu achei que era o Saci Se eu perder você tem jogo Eu tô sem jogo Eu tô sem jogo Hum Item de ward? Não Ô Tokars Se você tiver um tringet pra botar aqui é muito bom Oi Não tenho Você vai querer ver? Essa hora eu tô pensando filho da puta Não Então eu vou te dar o blue direto Essa época o BRTT tava na reserva Tava na reserva Tava na reserva Ele pode estar aqui E ele tá seis Ele tá seis e tem flash Era o Matsu Lupi, não era? Seis Krim, seis Krim Pode ser, mas tá em risco aí O Lih tem flash ainda, tá? Cê vê que tipo assim, cê ouviu a voz de todo mundo Menos a do Zaw O Zaw não fala nada O Lesin tá no Red Toma cuidado O Zaw só falava quando eu perguntava pra ele É o Milon no top? É o Milon ainda Olha lá Tirei o blue do Kami e dei o blue pro Tokars É o Milon, olha lá PNG Milon Olha a vantagem do Zaw Botando, tá? Então, cê é da Evado? Não, né? Aí, agora soubeu o Zaw Ele falou não Eu vou pegar o Skat Aproveitar que eu toco esse daqui É, essa é a época aí mesmo, Waver Cara, sério A mana da Django era uma merda antigamente, cara Olha isso Hoje em dia é Fácil, né? Só de podes que... Aralto você não faz? Mas esse Aralto aí é o Aralto ruim Ruim não, né? Mas tipo assim, ele era o Ala... O Alauto O Arauto O Arauto de Splitpuster, tá ligado? Ó, vim bot side E tipo, como a gente tem um Kennen Só tem o Wolf aqui ainda, viu? Fazer diferença Cê não toma o chute não Ó, eu indo pro mid já Vendo que o Token tava trocando dano Ó, lecinha aqui, lecinha aqui, lecinha aqui Tá, não dá pra lutar não com o Token sem ult O Nick do Zao? Qual que é o Nick do Zao? Lost em Berlin? Ah, ele ficou perdido Consiga, o Lecinha é a primeira que eu Aí a gente zoou ele Eu tô meio sem mana, velho Esse que é o problema Eu não perdi uma trade Mano, o Camila era muito bom, velho Tá, o Lecinha tá por ali, tá? Tem o Argen aqui deles? Tem, tem, tem Tem, vou tirar Tem não? Eu ficava muito puto quando falava que tinha o Argen Não tinha Tô aí, tô aí, tô aí Toma A Tsukaze Posso pegar assist? Não, né? É Eu faço tudo, mas assist eu não pego Não tinha Red Trinket, tinha Red Trinket Só podia pegar level 9 O Lecinha e o Ryze Só o Ryze Cadê o xingamento? Nesse jogo aí eu tô tranquilo A gente vai levar a bot Olha ali, olha ali Olha ali, olha ali Tem nos ovos Tem como parar ele? Tem Agora eu vou xingar Se ele morrer tentando roubar o meu lobo eu vou xingar Tá Tá sem W, tá sem W Nice O que? Eu não peguei nada? Não, foi meu vôlei então Abota Fogou 2 minas no vôlei Aí, ó Eles já estavam prontos pra reclamar, ó Nice O que? Eu não peguei nada? Aí eu já me defendo Fogou 2 minas no vôlei Caralho, eu tô impressionado que eu não xinguei De boa eu tenho ult Quer dizer, de boa mais ou menos, né? Pega o lobo! Não, eu não consigo roubar porque é TK Ah, o TK comia, né? Verdade, nessa época o TK comia O lobo Mudou o tapete de lobo? Mudou Eu tava no... No Rio A gente sempre fazia isso, ó A gente sempre fazia isso, ó Resetava eu, Tokkers E o Jokstan ficava, tipo assim No mapa, tá ligado? Só morre, velho Ele tá sem summoner agora Quanto pra sua ult? Tá Só que... Pera, pera, pera Como a gente não era um time que jogava pro Drake Isso aqui é muito bom Vocês irem bot pra não ter o TK mid Tá, o TK tá entrando aqui Eu consegui mid pra puxar Tá Você conversa com o Segumei depois de 6 anos? Eles podem querer... Como assim? Vai ter blue deles, do... Eu era o maneiro do invade, velho Você vai querer dar B mesmo? Amava o invadezinho Eu acho que a gente luta isso aqui Se você pode ficar, Tokker Eu tô invadindo, porra Tá, não Mica não tem ult, Mica não tem ult Tá de boa Era a época da gente ter que esbaladinha? Era Enquanto a gente faz em blue Tô aqui, tô aqui, tô aqui Eu chego Eles podem vir embora Não, não Tá indo mid Tá de boa Eu chego, eu chego, eu chego Foda-se o Micão, tá ligado? Só largamos o Micão Ó o Tulio Eu mato, eu mato, eu mato Eu vou pegar, eu vou pegar Vou xingar? Não, tá safe Não, não, não Pegaram Aham, eu vou solar esse Dragon aqui Cria Fica por causa disso Por causa do que? Bem bom com a sua pé Eu mato ele Se ele vier Pode Pode Não tá Tá bomzinho nesse? Eu tô No outro, o outro ali eu escutei e tava... Tava Tava paia velho Tava paia Durante uns, eu vi 30 segundos, durante uns 30 segundos o Zao xingou a mãe dos 5 do time. Ah, eu nem mostrei. Era campeonato? Não, isso aqui é treino. O áudio do... O áudio do campeonato eu vou ouvir antes de eu mostrar. Tá, Ghost. O Dragon Hextech fazia o que nessa época? Você é só lá, né? Tá, eu tô sem mana, eu vou take B. Não ia take B não, mas eu queria ir base. Nossa, eu tinha uma raiva do Zao nessa época, porque ele não comprava pink. Olha lá, ele matou o Tulio com essa pink e não tirou ela dali não. Deixou no meu lobo lá. O Tockers reclamando, o Tockers reclamando. Tô indo bem, viu? Leicinho pode top, leicinho pode top, leicinho pode top. Eu adorava uma wavezinha. Acho que eu vou fazer MR pressurizing. Vou fazer MR pressurizing. É, agora é o trinquete vermelho, né? Baladinha. Vou vim pegar esse aqui e pegar o Scuttle do Top. Não dá pra ouvir o Tockers? Ele falava baixo ainda, mas... Olha, limite, limite. O áudio do campeonato vai ser mais fácil pra vocês ouvirem. E essa época eu não tinha upgrade bota? Não, upgrade bota foi 2015, não foi? Tipo, ele quer ir no meu red, o leicinho tá top não, não vai não, tá? O leicinho, não, não tá top. Ajuda, ajuda, ajuda. Eu preciso pegar meu red. Cara, na real, o Zao... Tem uma chance, mas eu acho que você não morre. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pô, não vai ter uma teamfight, velho. Eu cheguei aqui pelo river. Tá, o Zao não morreu. Tem flash, Mikau, se o Zao não morre. Ó, o ZTK. Ó, 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 CZ. Ah, eu vou. Matei, o Zé. Mikau acertou 0-8 em 16 minutos. Pelo menos ele deu hack shot. O Lee tem, o Lee tem. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Beleza, leva a torre, leva a torre. Ou não. Então mata ele. Quer ganhar da gente no nosso próprio jogo, filho? Aí, ó. Começou. GG? Foi GG? Foi GG? Foi GG. Acabou. Mas, porra, calma aí, velho. Eu tenho esses arquivos, velho. Eu só não tô achando. Mas eu tenho esses arquivos, mano. Aqui? Eu acho que achei. Tô tudo escuro? 대한 a gente vai dar grau aqui ó Tito. Ele vai te dizer que é um movimento, um texto é um movimento que não foi muito esperado para a gente, Então é a senhora possível não. Eu já estou até paradoxica.